NOS TAMOS PASSANDO E TÁ FALANDO A CARAM E A GANGU E TÁ CARAM E NÃO TAMOS AFIM ATÉ PODES FALAR E NÃO MAMI QUE FALSO CONTIGO MAS NENGANO LIGA PRA MIM EU DURMO SENTADO FAZENDO MAMANI DEI BRUSHAL DA BANA NÃO TÁ COMEDINH NOS PARTIMO KATANA DURANTE A SEMANA SOFIM PAS NÃO TÁ VIM COM NÃO TÁ DICEM EU NÃO TINHA NADA GONO TE ACOLHIM FUGISTE PASASTE E ACURO TABEM EU NÃO TÁ SE MENTE QUE NÃO TÁ VEM SOCA DANA QUE METO NO MAPÉ TOLA JÁTALES PUTO TÁ ZANGÁ OLÁ BABY DO GUERA TÁ LIGA EU NÃO TÁ SE MENTE QUE NÃO TÁ VEM SOCA DANA QUE METO NO MAPÉ TOLA JÁTALES PUTO TÁ ZANGÁ OLÁ BABY DO GUERA TÁ LIGA Toma da mans, toa da jamãs Tem que atar na castigo, sai da mans Tu não pode crescer de uma fly Tô famoso do mundo, mas não cai Tenho mani guardado, não vai Reply, toa me fazer reboot, tu não vai Como o Teleflor Eita, ninguém te fudita Não fala de guitarra Ninguém é melhor em vida Se o homem não me irrita Eu sou diferente, canto diferente Ven, 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 ven Vai competir, pesci, pesci Wou, uh, prox, brux, brux, brux Eita, brux, 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 brux Não fa, dá-nos cara, brux Ripa, brux, ye, wah, ye, 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 ye Nós estamos passando e to falando a caramba A gangue tá cara, não estamos afim Até podes falar e não é o nome que faço contigo Mas ninguém não liga pra mim Eu durmo sentado fazendo uma manida E bruxa da banda, não tô com medo Nós partimos catando durante a semana Se foi pardo, tá bem com nota de 100 Eu não tinha nada quando te acolhi Fugiu de batata e agora eu tô bem Era da semente que não tá a ver Sou catando aqui preto no meu pé Tão legato, a disputa, o tão sangrado Olha, baby, doleira, tá ligado Era da semente que não tá a ver Sou catando aqui preto no meu pé Tão legato, a disputa, o tão sangrado Olha, baby, doleira, tá ligado Eu sei, bruxos 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 Obrigado.